Entrei para a CP casado e com dois filhos e entrei por baixo, entrei como praticante. Em que ano foi para a CP? Em 1969, Julho, justamente com a nova administração, dentro de Carvalho, que queria dar uma volta naquilo, quer dizer, Mário de Figueiredo tinha saído dois meses antes, em maio. E entrei para o departamento de planeamento e a minha carreira começa um bocado à guinada porque há uma reunião, nessa altura falava-se muito na renovação da via e falava-se na renovação do paro do material circulante, tinham vindo umas novas locomotivas inglês e elétricas, 1400, depois a Beira Alta recebeu as 1800, que eram um sucesso porque puxavam os comboios da Beira Alta a brincar, estava toda a gente entusiasmada com a renovação do material circulante, estava toda a gente entusiasmada com a renovação da via, finalmente havia carrizes de 1898, havia carrizes novos e tal, e de repente numa reunião há um silêncio e eu pergunto, então e a renovação da exploração? Bem, ficou tudo a olhar para mim e há um engenheiro que me perguntou, você acha que a renovação da exploração precisa ser renovada? Com certeza, mas se não usasse as mesmas coisas há 50 anos, a mesma roupa, não sei que, os métodos se mudam. É preciso estudar o que é que se faz lá fora? Como é que mudaram os horários? Como é que mudaram o interior das carruagens? Como é a comunicação da empresa com o operador, com o passageiro? A maneira de se inserir no tecido urbano, etc, etc, etc. Bem, nesta altura, um pouco para esclarecer a situação, eu acompanhei um outro administrador, não foi o que me fez a pergunta, a uma visita à Holanda e à Inglaterra. E na Holanda, particularmente, eu fiquei cederado com aquilo que estava a ver, não é? Quer dizer, os holandeses não tinham optado pelas altas velocidades, tinham optado pelas simples altas frequências. Nos Países Baixos, a partir de 1944, a libertação dos exércitos alemães, os neerlandeses compraram locomotivas a vapor na Suécia, creio eu, 50, e faziam comboios de passageiros com vagões abertos, com bancos de pau, imagina-se, a comodidade, não é? Com locomotivas a vapor. Mas, e o mas é tudo, mas havia em todas as estações da Holanda comboios de duas em duas horas e circulavam à tabela. Não eram excessivos de velocidade, mas circulavam à tabela. E isso permitiu, como dizia o Gerlings, que era o diretor do planeamento, que era um sujeito extraordinário do ponto de vista psicológico e profissional, permitiu que na Holanda, quando o administrador perguntou, não acha que são comboios a mais e que andam os comboios vazios demais? Andam comboios vazios demais? E ele disse, sai mais barato ter comboios vazios do que ter lâmpanos nas cidades. Nós não queremos bairros da lata. Na Holanda pode-se trabalhar em qualquer sítio sem mudar de residência. E 70 anos depois, esta frase ainda estou a ouvi-la falar. Isto é um, é todo um programa, quer dizer, é possível, mediante, digamos, uma certa generosidade nas frequências, que é o que nós não fazemos aqui. Aqui parece que cada lugar vazio paga imposto, não é? As pessoas ficam doentes quando vêem um lugar vazio, exceto nos seus automóveis, atenção, exceto nos seus automóveis, e todavia, portanto, reduzem sempre as frequências e querem os autocarros cheios e não os vazios. Portanto, eu costumo dizer, é muito mais importante sentar pessoas em cadeiras ou encher cadeiras, são coisas completamente diferentes. Porque se eu quiser ter as cadeiras cheias, tenho que ter gente de sobra. Se eu quiser ter pessoas sentadas, tenho que ter cadeiras de sobra. Portanto, são duas mesmas pessoas e cadeiras resolvem dois problemas diferentes de maneira diferente. Estamos já a ouvir Eduardo Zucchetti, tem 87 anos, diz-se um algarvio, nascido em Campo de Oric, estuda na Academia Militar, formou-se no Instituto Superior Técnico, em 1969 entrou na CP, começou no Departamento de Planeamento, depois mais tarde é dele a responsabilidade pelos primeiros horários cadenciados na linha de Sintra. A propósito disto já vamos falar também com ele a seguir. Em 1965, nos agitados tempos pós-revolução, foi chamada ao governo por uns meses. Em 79, muda de ramo para diretor do equipamento escolar, foi professor universitário na área dos transportes, em várias universidades. Engenheiro civil, apaixonado por comboios. Antes de começarmos a gravar, disse-nos que estava a trabalhar para que os netos tivessem ar para respirar, mas aproveito, agradecendo obviamente por ter aceitado o nosso convite, Eduardo, ouvi falar numa coisa chamada estirador, precisamente sobre horários. O que é que é isto do estirador e o que é que nos pode adiantar sobre isto, Eduardo? Eu acho que as pessoas, muitas vezes, estão a dar receitas na culinária e vão experimentar em casa para ver se aquilo que estou a receitar funciona. E como eu receitava horários cadenciados, soluções com pouco transbordo, aproveitar a ponte sobre o teste para materializar o eixo norte-sul, eu estava a recomendar isto a toda a gente e um belo dia ele disse, mas será que isto funciona? Porque eu sou partidário de que para fazer construção de infraestruturas é preciso em caminhos de ferro haver um horário subjacente, na estrada, a estrada é mal comparada, a estrada é um buffet, a gente põe a mesa, quem quiser serve-se, a gente põe a estrada, a estrada diz, está calculada para 120, 140 km por hora, até lá tudo bem. No caminho de ferro não, o caminho de ferro é serviço à carta, quer dizer, você come aquilo que eu lhe dou, não é? Portanto, é completamente diferente. Eu não posso ir com o meu caminho de ferro, vou ali para a linha de norte, não. E andam lá profissionais, esta coisa de não é qualquer pessoa que conduz um bomboio. Aplicar ao caminho de ferro os raciocínios da estrada não funciona. E então eu recomendava horários cadenciados, com bais de duas em duas horas, a receita a tal receita holandesa. E um belo dia disse, vou fazer, ver se isto funciona. Bem, e comecei a fazer, fiz uns sorões, porque estas coisas são muito delicadas, só em silêncio absoluto é que se consegue estudar. E então, inventei um horário em que a estação central de Lisboa, que já não devia há muito tempo estar em Santa Apolónia, porque Lisboa cresceu para o oeste. Portanto, a estação central de Lisboa já existe e chama-se Sete Rios, mais Sete Campos, mais Romareiro. É uma estação fabulosa, que tem não sei quantos metros de comprimento, que intercepta não sei quantas avenidas, intercepta várias linhas de metropolitano, onde a gente pode parar onde quiser. E, portanto, tendo uma estação central destas, o ideal é partir desta estação central para todo o território, num país que está muito centralizado em Lisboa. E assim fiz. Depois de várias tentativas, cheguei à conclusão que criava oito linhas e essas linhas passavam de quarto em quarto de hora entre campos. Entre campos é a estação central. Na minha imaginação, o entre campos, como sabe, é a separação entre o campo grande e o campo pequeno. Aqui separava dois campos pela mediana, que era o campo de terra, o campo de mar, o campo de terra que é o campo E, o campo de Espanha, e o campo de M que é o campo de mar. Bom. E então arranjei oito comboios, com terminais oito do campo de mar, oito do campo de terra. Portanto, oito comboios que passam na estação central, separados de quarto em quarto de hora, rigorosamente cadenciados, porque ali não pode perder o barreto e ir buscar lá fora, porque senão atrasa tudo. E partem de oito sítios, de oito sítios do lado de Espanha, oito sítios do lado de mar. Bom. E agora, se quiser, eu sei os de cor, mas... Vamos a isso. Vamos a isso. O primeiro era o Braga, Braga-Vila-Real de Santo António, portanto materializa a grande espinha dorsal pela linha do norte. O segundo vem também pela linha do norte meia hora depois e vem de Valença e vai Alcântara-Terra. Depois vêm dois pela linha do oeste. O segredo é, há comboios para o Porto pela linha do norte e pela linha do oeste. E pela linha do oeste é exatamente meia hora depois, que é para cadenciar, vão para a linha do oeste e chegam ao Porto meia hora depois para entrar no outro ranking da meia hora. Portanto, meia, meia hora, os comboios à hora certa vão pela linha do norte. Os comboios à meia hora vão para o oeste. Portanto, todo o arco do oeste, que é dos arcos mais ricos em turismo, em indústria, em fruta, em conhecimento, em indústria. Todo esse arco do litoral de Leiria até Torres Vedras fica ligado, fica ligado por estes comboios a todo o norte. E não ficam no Porto. O comboio, há dois comboios pelo oeste. A linha 3 é uma linha que vem do aeroporto de Sá Carneiro e vai morrer a Santa Apolónia, passando em entrecampos no sentido do oeste-leste. Está a ver a ideia? A linha 4 vem de Guimarães e vai morrer também a Santa Apolónia, com um ramal para explorar a cidade do Paredes Penafiel, aquela cidade múltipla Paredes Penafiel-Pazes de Ferreira, que é um grande polo industrial e polo residencial. Depois aparece uma linha que vem da Beira Alta a 6, de Vilar Formoso, liga a Sines, fiz questão de ligar duas fronteiras, com um apêndice que atreve no meio, que é de Viseu. Considero que Viseu, por exemplo, é uma cidade importantíssima, é a maior cidade interior que nós temos, é, dizem, a maior cidade da Europa sem comboio e merecia ter uma ligação e a polaridade dela não é para Coimbra nem para o Porto, é para Lisboa. Portanto, quando houver um comboio direto de Viseu a Lisboa em via dupla, portanto, a linha do Dão era recuperada e fazia-se um comboio direto de Viseu a Setúbal. Portanto, está a ver a lógica de ligar intensidades com, no máximo, no máximo, um transbordo necessário, pode ser em muitos sítios e sempre entre campos. Portanto, isso seria transformar o país, a rede ferroviária portuguesa e o serviço numa imensa rede de metro. Exatamente. Conceito, uma vez mais, que não é meu, é neerlandês. Quer dizer, eles apresentam a rede atualmente como se fosse uma rede metropolitana. A linha 1, a linha 2, a linha 3, etc. E eu copiei isso também. Oh Eduardo, e o que é que precisamos para conseguir executar isso mesmo? Para além, obviamente, dessas correções de linhas e tudo mais. A CP tem material para, se quiser, as linhas que neste momento estão disponíveis de passar a pensar nesses percursos? Há duas coisas, para, que há. Esta versão é uma versão otimista em que eu já estou a propor valores que não existem. Portanto, estou a propor velocidades que ainda não são permitidas, mas que são plausíveis. Estou a propor vias duplas na maior parte da coisa que não existem. Estou a propor uma linha nova, inclusivamente, que seria da beira baixa, que era a linha 7, até eu lhe ia dizer a seguir, que vai a Bragança. Não vai a Bragança como eles querem fazer em diagonal, vai a Bragança do pocinho da vertical pelas terras de Ribacoa e de Terras Quentes. Portanto, era trazer todo esse território para Portugal. Vir de Bragança a Lisboa em direto é uma conquista extraordinária, que nós ainda não fizemos. É extraordinário que ainda não tínhamos essa possibilidade no século XXI, não é? Portanto, havia o território todo ligado, elegiam-se 130 estações que entre si podiam ser ligadas ou no máximo um transbordo e que tinham no máximo um afastamento de duas horas. Isto exigia essa linha, exigia vias duplas e exigia, em termos de material circulante, 60 comboios automotores. Portanto, não é uma coisa desmesurada, não é um disparado completo. E depois havia o desenvolvimento disto, adaptando, estudando linhas suburbanas e estudando linhas regionais. Quer dizer, eu não fiz esse estudo porque entreguei o estudo à CP, entreguei o estudo ao orientador do plano ferroviário. Ainda não recebi resposta de um dentro do outro. Posso fazer uma versão pobre do estirador. É claro, o estirador não é só o desenho. Eu tenho horários, paragens, quantidade de material, sítios onde dormem as automotoras, locais de revisão. Quer dizer, a carroça é a mula e as moscas, é tudo. Eu vendo o produto completo, vendo, entre aspas, vou até dizer. De maneira que vou fazer uma versão mais pobre, que é a versão estirador com o tempo, com linha atual. Enquanto não a estragam mais, não é? Com a linha atual. Que é que eu estou a chamar seis tantos, não é? Que é uma homenagem ao Gago Coutinho, que é uma pessoa que eu tenho muito apreço e que agora parece que o aeroporto do Algarve se chama Gago Coutinho. Parece que é. Engenheiro Eduardo Zuc, e tem mais ou menos ideia de quanto é que poderiam custar todos esses investimentos que são necessários, não é? Para concretizar o tal plano do estirador. É possível uma estimativa aproximada, eventualmente? Não tenho e não enverdeio por aí, porque não me sinto competente, sabe? Eu gosto de tocar a música que... Mas se um dia me dissessem, a CP dissesse, afinal estamos interessados. Aqui com umas marteladas, aqui é claro, aqui não concordamos com isto e tal. Discutíamos um bocado, zangávamos e não sei o que, e chegávamos à corda. E depois eu dizia, então venha, preciso de ajuda aqui, aqui e aqui, e alguém que faça contas. Em todo caso, a principal dificuldade, se calhar, seria mudar as mentalidades dentro da própria CP, porque até agora a filosofia dos horários da CP é uma filosofia de itinerários e não de funcionamento em rede. Se calhar, para começar, já não seria má ideia que, por exemplo, no Grande Porto, em vez de todos os comboios que têm origem destino, os suburbanos, em São Bento ou Campanhão, que, por exemplo, a família de Aveiro ou de Espinho fosse para Braga ou para Guimarães ou para Viana. E isso nem sequer é feito, não é? Por outro lado, na zona de Lisboa, não há nenhum comboio nem de médio curso que atravesse Lisboa e que fique em Setúbal. A Setúbal se vai servir pelos suburbanos. Se calhar, se começássemos por aí, já não seria máu, ou não? Exatamente. A ideia era o meu sextante. Eu chamo o sextante que é o estirador pobre, o estirador tal como está. O que é que eu posso fazer com as mesmas ideias e sem dinheiro? Quer dizer, só arrumar a casa, lápis e papel. E nessa altura aparecia Setúbal, aparecia Leiria, aparecia... Porque a CP já vai ter material. A desculpa da falta de material já não existe. E quando vierem as cinquenta e tal carruagens da Arco, cinquenta e tal carruagens em comboios de quatro carruagens, e um comboio de quatro carruagens é muita coisa, são doze, são treze comboios, não é? Aproveitando precisamente o que está a dizer agora, não resisto em perguntar-lhe como é que olha para aquilo que está a ser feito neste momento pela CP, não tanto nessa parte de renovação de material que todos concordamos que está a ser bem feita, mas depois transformar isso num melhor serviço para o passageiro. Está esperançoso em relação ao futuro da CP? O que é que acha que está a faltar, se é que está a faltar alguma coisa? Eu não lhe sei explicar, mas acho que a CP raciocina em termos de... em termos de linhas raciocina de forma diferente. Quer dizer, no Oeste tem a preocupação de cortar os comboios todos nas caldas. Ninguém percebe porquê. No Algarve corta os comboios todos no Enfaro. Ninguém percebe porquê. Quer dizer, um comboio, por exemplo, em Faro. Eu expliquei na conferência que fiz aqui em Faro, expliquei que Faro devia ter uma linha dupla, que se pode fazer a linha dupla no domínio público ferroviário. Porque, repara, duplicar uma linha não exige o pior, que são as expropriações. A maior parte da duplicação fica em... quando muito tem que substituir uma ou outra obra de arte. Mas, quer dizer, o principal peso das expropriações, que numa obra nova custa uma fortuna, nós não temos dinheiro para as expropriações. E já vieram dizer nos jornais que a alta velocidade tem que ser feita para cidades público-privadas porque não temos dinheiro para as expropriações. Já vieram dizer isto. Quer dizer, então a gente pode fazer com a prata da casa e estamos a hipotecar-nos para fazer outro. Portanto, eu, nessa altura, se fosse passar o destino do Olimpo com modificações, com certeza, aquilo é uma proposta, não é mais nada do que isso, não é? É um pontapé na lua. E venha à CP e diga, faça assim, faça assim, mas eu não percebo é que a CP que tem este comportamento para o Oeste, pensa de outra maneira na linha do Norte e de outra maneira na linha da Beira Baixa, dá a ideia que está preso a disposições testamentárias do ano passado, tem que ser assim, porque sempre foi assim. Eu não percebo. Por exemplo, a complicação que é para fazer uma linha, o comboio no Leste. Eu li o artigo do Carlos Cipriano, dá vontade de perguntar, mas que mais complicação é que vão encontrar? Agora, agora não encontram pessoas para guardar as estações. Quer dizer, então é que queremos fazer, como é que se descapitalizou tanto a linha do Leste? Como é que se descapitalizou tanto a linha, se quiser, eu quiser, porque como vais lá no Oeste, se calhar não tenho pessoas para as estações. Como é? Quer dizer, cada vez há sempre um problema qualquer, o Douro é outro problema completamente diferente. Mas a CP foi capaz de alterar a Bitola, alterou a Bitola, por exemplo, na linha de Guimarães. A linha de Guimarães era a Bitola Estreita, alterou a Bitola, tem horários bons. Do Norte para cima tudo funciona. Do Norte para baixo não funciona nada como é. E depois propõem-se linhas extraordinárias no plano ferroviário. Quem é que propõe uma coisa daquelas? Está a falar da linha transversal para a Gança. A linha extraordinária, a mais extraordinária, é aquela parte de Mangualdo para Aveiro, via dupla, a passar na Serra do Caramulo, não sei como. Ninguém consegue explicar essa linha. Quer dizer, não é por acaso que a linha da Beira Alta desce da Beira Alta e é a Pampillosa. É porque se calhar a Serra do Caramulo existe e não é fácil de passá-la, não é? Mas engenharia, atenção que até a Comissão Europeia não percebeu, porque já chumbou duas vezes durante. Mas insistem, insistem. E há vários artigos no jornal que eu recortei, pessoas ligadas à metal ou mecânica, que vêm dizer isso, que é importante fazer essa linha. Mas é importante para quem? Para que tráfego? De que maneira? Em que é que encurta o material? Volta pela Pampillosa? Em que é que altera? Quer dizer, as mercadorias... O problema das mercadorias andarem depressa é outro erro. O que acha, por exemplo, de... Há outras propostas, como por exemplo da linha de trás dos montes. Acredita que terá mais viabilidade, por exemplo, do que esta proposta para o Mangualdo, por exemplo? O que é que acha? A linha de trás dos montes, a linha que parte do aeroporto em diagonal para Bragança. Segue até a Zamora e Madrid, pois. Pois, o problema foi sempre desta maneira. Toda a gente agora inventou-se uma procura para Madrid que eu não sei onde é que está. Porque, repare, estamos a falar de linhas que normalmente servem milhares de pessoas. O professor Mateus recordava que uma alta velocidade tem que ter 10 milhões de passageiros e liga normalmente cidades com 10 milhões de procura a 600 quilómetros. Nós não temos isso. A alta velocidade é uma coisa maravilhosa. Para certos países, como por exemplo a Alemanha, como na China e até os Estados Unidos estão a fazer alta velocidade. Porquê? Porque encurta e rebate os voos dos aviões, não é? A quantidade de voos que... Vamos usar a alta velocidade para rebater muitos aviões, porque os aviões consomem mais que os comboios. Atenção! E consomem gasolina, fuel. E os comboios podem consumir casca de caroço de azeitona, não é? Foi queimada para a eletricidade, não é? Quer dizer, se a gente os puser elétricos, qualquer fonte de geração elétrica transmite-se ao comboio. E sem os problemas que dão os carros particulares com as baterias. Portanto, eu penso que o comboio eletrificado é a peça mais provável no futuro que nos espera, num futuro extremamente incerto. O comboio eletrificado de velocidade moderada da ordem dos 180, 160, 180, que é suficiente para largar o automóvel sem altos consumos de energia. Porque agora, repare-me, vou um bocadinho atrás. Nós estamos numa época de incerteza. Incerteza por causa da guerra, incerteza por causa da inflação, incerteza por causa da água, incerteza por causa da energia. Não se sabe nada. Portanto, o que é que pode substantivamente resistir? Um comboio eletrificado tem consumos reduzidos, mais reduzidos com o automóvel e mais reduzidos com o avião. E sendo eletrificado pode ter diversas fontes de energia. Portanto, é a aposta mais segura, mais provável, chamemos-lhe assim. É o comboio eletrificado. Não quer dizer que no futuro não haja outras situações. Agora, o eletrificação não impõe alta velocidade. Impõe uma velocidade que, em cada caso, faça deixar o carro em casa. As novas gerações não querem carro já. Não têm o entusiasmo que a minha geração tinha por ter um automóvel. As novas gerações, são elas como governar. Nós estamos a usar, estamos a pedir emprestado o planeta aos nossos filhos, não é? O planeta já é dos nossos filhos, nós estamos a pedir emprestado, enquanto cá estamos. Eles já, os netos especialmente, já não têm grande interesse com o automóvel. Portanto, a ida para o automóvel elétrico, para a bateria, continua a ocupar a cidade, continua a destruir a cidade. E eles hoje estimam muito a cidade como nós não estimamos. Nós estimamos a velocidade. Isto parece um trocadilho. Nós estimamos a velocidade. Eles vão estimar a cidade. Portanto, eles querem comboios elétricos. A coisa mais provável do futuro é o comboio elétrico ficado, numa velocidade que depende do país. Na China, se calhar, precisam de 400, se não mesmo 500. Mas os Estados Unidos têm 190. Em Portugal, basta 160. Temos duas horas e meia para o Porto. É o que faz de Sevilha. É o que faz de Sevilha. A Madrid chega perfeitamente. Duas horas e meia. É um tempo muito frequente. Tem muitos comboios na Europa. Duas horas e meia. E, portanto, se nós temos a possibilidade das duas horas e meia, porque é que vamos expropriar? Porque é que vamos construir? Porque é que vamos destruir? Porque é que vamos fazer uma exploração complicadérrima? Se duplicando as vias existentes, podemos chegar a um resultado parecido. O que mencionaram foi isso. Se eu com uma solução menor, isto é a investigação operacional pura, se eu com uma solução mais barata, mais prática, mais interna, mais conexa consigo resolver, porque é que vou destruir? Eduardo, só para que fique claro, então qual é que seria a solução para ligar Lisboa ao Porto? Seria manter a exploração atual? Comboios de meia a meia hora, dois por oeste, dois por o norte. Provavelmente com investimentos, com melhoria do cadenciamento e da sinalização do OVAR até Hermesim, eventualmente com uma quadraplicação. Tudo a passar em Campanhã. Campanhã é um centro enorme extraordinário. E alta frequência, alta frequência. E agora a velocidade é calibrar conforme a linha der e conforme que eu preciso de chegar. Isto é um leilão. Eu preciso de chegar para que o indivíduo deixe o carro em casa. Holanda, como é mais pequena que nós, andam as 140 à hora. Porque não é preciso mais. Porque se andarem a 180, as automotoras dão 180 dos intercidades. Mas como 180 torna muito difícil entalar os comboios regionais, que param em todas, que eles chamam os sprinter, para entalar os sprinter, eles não podem pôr os rápidos muito rápidos. Uma via dupla dá imenso tráfego. Dá imensa passagem. O túnel do São Gotardo tem via dupla. E os comboios andam a 200, não é uma velocidade excepcional. Nós cá, ali em Alverca, andamos a 220. Na via dupla do São Gotardo, o túnel de base, anda-se a 200 só. Não é preciso mais. Porquê? Porque as mercadorias andam a 100. E, portanto, para compatibilizar os dois tráfegos e ter 300 comboios por dia, eles têm que ter este leque de velocidades entre os 200 e 100. Mais nada. Isto é aplicado o túnel de São Gotardo a Portugal, ponto final. Entrou na CPI em 1969, numa altura em que a CPI detinha também as infraestruturas e, portanto, na empresa discutia-se a operação comercial, discutia-se a exploração e discutia-se também a manutenção e os investimentos em infraestrutura. Hoje, essa competente está separada. Eu queria pedir-lhe a sua opinião sobre este novo paradigma da Comissão Europeia de separar a roda do carril. É uma visão economicista, é a visão do mercado, da roda do carril, ter que abrir o mercado a múltiplas empresas. O que se tem verificado é que as múltiplas empresas são poucas, mesmo nos países muito evoluídos, são muito poucas, são locais e não vejo inconveniente nenhum a CPI lidava perfeitamente com uma Fair Tax ou com dois Fair Tax que aparecessem ou três ou quatro. Não é preciso criar uma instalação, uma estrutura, onde passa a haver uma relação jurídica, é transformar uma relação interna, uma discussão a uma mesa, que é transformar numa relação jurídica complicada que volta e volta vai a tribunal, para não dizer volta e volta a todos. Quando eu entrei para a CPI, passado 15 dias, houve uma locomotiva, foi para o chão, na Pampilhosa. Eu lembro da história, eu conto esta história porque acho que é muita graça. Então explicaram-me como era, eu estava nessa altura a aprender, eu tive seis meses de prática, atenção, eu andei na linha seis meses. Herdei em furgões, em máquinas, eu dormi nas estriagens, eu pintei a manta, quer dizer, em termos de comboio, e sinais de apreendencialização, os regulamentos todos. E então, então, te explicaram. A locomotiva foi para o chão, não pode ir para o chão. Ir para o chão, em linguagem ferroviária, como vocês sabem, é assim, descarrilado, mansinho, não é? Sei, sei. Mas foi para o chão e não pode ir. Portanto, se não pode ir, há uma coisa que correu mal. Ou é a tração, portanto, as rodas não estão capazes, se o material não está capazes, ou é a via, o carril abriu, ou é a exploração, avançou, não podia ter avançado. Portanto, os três inspectores reuniam-se e discutiam, e discutiam tecnicamente qual era o responsável. E se chegavam a acordo, ponto final, estava resolvido. Se não chegavam, subiam a escalão superior. Se não a superior, e por fim, ao diretor-geral. Mas eu tenho ideia que isto nunca acontecia, não é? O diretor-geral depois dizia, não senhor, foi assim, foi assado, cozido e frito. Lito os papéis, claro. Portanto, havia discussões internas e discussões maravilhas. Eu estive lá pegas com os meus colegas da via por causa dos canais e não sei o quê. Eram coisas violentas, verbalmente, claro. Agora, mas não isso, para o plano jurídico de entidades, com a complicação toda, leva-se o comboio, pagas tanto e não sei o quê, passa por ali e não sei o que mais e não há pessoal. Quer dizer, é uma coisa doméstica que passou para o público e não fez vantagem. A dificuldade em se criar mais um comboio na linha do Oeste para chegarem na Badajoz, antigamente, provavelmente, esse problema não se colocava porque os dois únicos interlocutores seriam a CP e a Renfe. Hoje temos a CP, a Renfe, a IP e o ADIF, o que só complica essas questões. Engenheiro, há pouco fez um comentário sobre, creio que percebi que foi, bastavam duas horas e meia de viagem entre Porto e Lisboa. Creio que foi este tempo que indicou. O estirador. O estirador prevê isso. Mas não considero necessário, por exemplo, resolver alguns dos bloqueios que existem na linha do norte, sobretudo na parte mais a norte, por exemplo, aquela zona de Gaia, que a IP apresenta constantemente como o troço mais congestionado. Porque, por exemplo, a primeira fase, a nova linha Porto-Lisboa, já prevê que o tempo de viagem fica em duas horas. Ou seja, consegue rebater muito mais facilmente o autocarro do que se fosse uma viagem de duas horas e meia. Ou seja, a vantagem competitiva do comboio seria muito maior e não apenas maior. Não sei se me estou a fazer entender com a pergunta. Ou seja, se duas horas e meia seria competitivo que faça o autocarro e mesmo o automóvel. Mas repara uma coisa, eu não sei, eu não sei, mais uma vez, não sei o que é que vai ser um autocarro ou um avião daqui a uns anos em termos de alterações climáticas. Nós começámos por ter um Covid. Em cima disso vieram, digamos, a guerra da Ucrânia e apareceu em força a demonstração de que as alterações climáticas não são um boato. E agora veio o racionamento de energia e está o racionamento da água. Quer dizer, são variáveis demais, são muito difíceis compatibilizar estas variáveis. E o que eu estou a dizer continua na minha. Eu não sei qual é o futuro do automóvel, do combustível fóssil, não sei até que ponto é que não vão ser imperativas, proibições. Fala-se, por exemplo, do rebatimento dos voos até 600 km para terra, para o comboio e a única peça que eu posso aí aventar é o comboio elétrico. com velocidade variável conforme a dimensão dos países. Porque, repare, nós temos, nós vamos fazer uma linha de alta velocidade, temos que pensar que continua a haver duas autoestradas, Lisboa-Porto, um comboio convencional, um avião e o carro particular. E carreiras expressos em dose industrial. Sei de gente que vende carreiras expressos porque é mais barato que a CP. A pergunta é esta, qual é a população para um comboio de alta velocidade? Num país que tem não sei quantos milhões de salário mínimo, não sei quantos milhões de reformados. Ou seja, o seu segredo seria bater através do preço. Eu tenho muito receio que a gente faz um esforço financeiro tornando-nos a endividar e provavelmente não temos procura. As pessoas vão lá uma vez como quem vai à Disneylândia e não voltam e vêm de autocarro. Isto sucede muito. Mas, Engenharia, em Espanha, por exemplo, é apresentado normalmente como um exemplo como o mercado abriu, sobretudo no Madrid e Barcelona, não é? Os preços têm estado, baixaram drasticamente, não é? O que também potencia a procura e contribui para que os preços consigam ser bem mais competitivos e que a vantagem tempo seja tão forte em relação dos meios de transporte que pagar mais dois, três, cinco euros vai o mesmo a pena porque o tempo também é um custo, dá uma maneira, não é? E a vantagem tem que ser muito forte nesse tempo. Quando conhece Madrid e conhece Barcelona, primeiro, são duas capitais europeias fabulosas. Eu conheço as duas e tenho pena de hoje a minha condição já não me permitir ir lá. Então, Barcelona, tenho uma paixão por Barcelona. Mas aquela gente tem muito dinheiro. É muita gente com muito dinheiro e com muita relação íntima. Porque são, há uma relação de Barcelona tem um milhão e oitocentos mil ou um milhão e novecentos mil no mar igual a Lisboa. E Lisboa tem quinhentos a perder e Barcelona está a ganhar. Barcelona tem uma rede de transportes interior da cidade espantosa. O Rodaliz, os suburbanos de Barcelona é um tratado, eu dava aos meus alunos na Academia Militar das Lunes de Transporte, dava-lhes horários da linha de Manriza para estudar. Porque aquilo é um tratado de boa... Quer dizer, é um... Só o Barcelona e os seus arredores é Portugal. Portanto, eles tinham oitocentos voos por semana antes do adalto a velocidade. Nós não temos isso. Nós não temos... O argumento de que a nova infraestrutura não servirá apenas para fazer convóis de alta velocidade entre Lisboa e o Porto, mas que será a tal autostrada ferroviária que vai permitir encolher o país com origens e destinos para além de Lisboa e do Porto, que vai aproveitar este corredor para encurtar os tempos de percurso, esse argumento não vence na sua opinião? Não vence, não vence pelo seguinte, e o Carlos já deu essa resposta quando falou em autostrada, é que não há autostrada ferroviárias, não há. Na autostrada eu justamente tenho que limitar, na estrada clássica eu limito de 0 a 90, 0 não, mas posso ir a 1 à hora. Na autostrada tenho que ir a 50 porque não posso ter carros abaixo de 50 porque é perigoso, é o tal leque de velocidades. Por isso é que o São Gotardo para mim é outro exemplo, a gente não precisa de muitos exemplos para fazer doutrina. O São Gotardo tem um ranco de velocidades de 100 para 200, se começa a misturar comboios que param em todas na linha de alta velocidade com comboios rápidos e um comboio que não vai para o Porto e não para em parte nenhuma que é o costume, que é uma gracinha, começamos a ter tudo estragado, começamos a ter a linha sobreocupada porque quanto mais variedade de comboios houver, se a gente em vez de um sistema tem um herbário, é evidente que tem linha desarrumada e não há capacidade. eu quando estudei a linha de Sintra o horário anterior tinha 13 ou 14 tipos diferentes de comboios e eu fiz 3. Um deles, por exemplo, era um comboio que partia de Lisboa ao domingo às 3 horas para chegar às 3h25. Eu perguntei porquê que é só o domingo e é só uma vez este comboio, porquê que se fez este comboio, ninguém sabia. Quer dizer, perdeu-se, fez-se o comboio, houve uma boa razão, mas esqueceram-se, não fica escrito, os ferroviares não escrevem nada, não há memórias, ficam nos horários. E portanto, eu resolvi 3 e a população percebeu isto. Quer dizer, o que eu lhes dei, por exemplo, foi o comboio para Sintra parte aos mesmos minutos da mesma linha porque percebi que o passageiro suburbano vai de nariz em baixo preocupado com a sua vida e quer é que não façam variações, portanto, chega lá, vai para a linha número 2, que era a linha dos comboios de Sintra e sabe que parte aos 5, aos 25 e aos 55. Ponto final. Portanto, era assim, não era, não era, era 15, 35, 55. E a população, não, ah, e aumentam os comboios fora da hora de ponta. Portanto, muita gente que vinha apertada à ponta, porquê? Porque não havia comboios fora da ponta sem ter que vir à ponta. E portanto, a partida, e os horários iam até às 10, aos 10 e meia, já não sei. Portanto, alta frequência, comboios todos da mesma velocidade, comboios todos com marchas paralelas, resolve o problema. Essa lógica se põe que não está de acordo que, por exemplo, aos fins de semana não haja serviços suburbanos para Alcântara Terra. Claro que não estou de acordo. Alcântara Terra era uma estação a valorizar, Lisboa está a crescer nesse sentido, o Hospital da Cuf é um atrator espantoso, não sei como é que ignoram uma coisa dessas, é uma nova cidade, cá está outra vez, hoje já não se fazem infraestruturas, fazem-se cidades, ferroviárias ou cidades aeroportuárias. Por exemplo, um outro erro da alta velocidade, vai morrer no Oriente e em Santa Polónia, vão carregar tudo na zona oeste, vão desfazer a estação, vão criar mais três linhas na estação. Para mim é por braços na Vénus de Milo, quer dizer, aquela estação é uma obra de arte. Agora, por exemplo, mais três linhas e aumentam também a cobertura, ou fica sem cobertura, ou fica com uma cobertura baixinha, ou fica com panos de lona. A IP perguntou neste momento ao arquiteto, ao Santiago, que ela trava as imperfeições da estação, o que é que faziam com elas. Mas para que apurrar mais gente se as pessoas cada vez moram mais longe do aeroporto, cada vez moram mais longe do Oriente, cada vez há mais gente na Cruz do Pau, em Sesimbra, em Almoçagema? É desapegado de toda a realidade. Engenheiro, para terminarmos, para chegarmos ao nosso destino deste episódio, há uma proposta da Comissão Europeia e temos de falar de Bitola, não é? A Comissão Europeia insiste que a prazo é necessário mudar de Bitola e isso pode acontecer, por exemplo, com as redes principais como Porto Lisboa, Porto Vigo. Engenheiro, acha que faz sentido esta urgência toda da Comissão Europeia com a Bitola, com a mudança da Bitola? Devo dizer que não entendo. Há uma série de fanáticos da Bitola, da mudança da Bitola, que não podem ouvir, é difícil discutir com ele. Repara que a mudança da Bitola foi um problema nos tempos antigos, quando tínhamos que mudar a carga aos sacos, não é? No que respeito à carga, a carga aos sacos era uma dificuldade do vagão para vagão. Agora é um contentor, há uma maquineta, pega naquilo, como quem pega numa caixa de fósforos, em poucos minutos e em poucos dólares muda para outro comboio, portanto, para que é que é preciso mudar a Bitola? Depois, de passageiros, uma associação de passageiros, as estações de passageiros de Pirineus, classicamente, tinham a linha ibérica de um lado, a linha europeia do outro e a estação no meio. No meio ficava o restaurante, saia do comboio, entrava no restaurante, comia, saia para a outra porta. Algum aeroporto oferece este percurso? Conhece coisa pior que o transbordo nos aeroportos, particularmente nos grandes aeroportos? Então nós temos, é tão incómodo um transbordo numa estação desta natureza, para o amor de Deus, justifica o investimento desses? E depois há um problema lógico, e esse é que me incomoda, eu faço uma linha de alta velocidade, uma linha de Bitola europeia, vamos imaginar que a carregava no Poceirão, e depois o que é que eu faço no Poceirão? Mudo, no Poceirão, mudo as cargas para a Bitola, normal, então tenho que ter essas maquinetas, então em vez de ter as maquinetas exploradas pelos espanhóis num sítio único, vou ter por todo o país, ou então tenho que mudar a Bitola até ao ramal da fábrica, porque senão é ter maquinetas dessas por todo o lado, não tem sentido, quer dizer, é uma leitura, é uma leitura, repare, outra coisa, eu vou à Irlanda, nunca fui, mas vou à Irlanda, e os painéis de alta velocidade das autostradas, que a nós são azuis, lá são verdes, não me incomoda nada, quer dizer, seria ótimo se fossem azuis todos, ótimo, mas não é, mas não são, temos que aceitar a diferença, nos Estados Unidos a sinalização é completamente diferente da sinalização rodoviária, portanto, não vejo vantagem nenhuma, quer dizer, homogeneizar a que se usem parâmetros diferentes, é um problema da indústria, isso é um problema que se põe como os parafusos, também antigamente havia centenas de modelos de parafusos e hoje está normalizado, não é? Agora, daí até mudar a Bitola, por amor de Deus, não é? Eduardo Zucchete, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por esta hora de conversa que tivemos aqui, foi mesmo um prazer enorme ouvir todos os ensinamentos e as suas reflexões, ficamos à espera para conhecer o Seistante também, um grande abraço para quem nos ouve, eu sou o Roberto Martins, comigo como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes, até ao próximo, sou o Bricardir. Até ao próximo. Muito obrigado, muito obrigado, Barbosa, foi um gosto, foi um gosto. O público fica no ouvido.